E aí, meus amigos de Revisão PGE, tudo certo? Estamos aqui chegando para o aulão de véspera da PGE Espírito Santo. Um aulão de véspera bastante especial, porque tem preparação para a prova objetiva e também para a prova discursiva. Serão oito horas de muito estudo, aqui hoje, sábado, véspera da prova da PGE Espírito Santo. E a ideia é deixar nossos alunos o mais preparados possível para enfrentar essa prova CESP de amanhã. É isso aí, e vamos juntos! Tchau, tchau! A gente está aqui no nosso aulão de véspera para a prova da PGE Espírito Santo. Durante a semana, a gente teve a revisão de várias disciplinas. E hoje, presencial, a gente está revisando as disciplinas que não foram vistas online. Então, constitucional, tributário, administrativo, processo civil e ambiental. A gente está fazendo uma ampla revisão aqui para a galera chegar na prova amanhã com conteúdo fresquinho na cabeça e lembrar da gente na hora da prova. À tarde, a gente vai ter uma revisão, uma preparação rápida para a prova discursiva com várias dicas pontuais e, certamente, bastante certas. E a gente encerra aqui mais um aulão em Vitória. Mais uma vez, um sucesso. Mais de 200 pessoas, mais de 200 alunos aqui acompanharam essa preparação para a primeira e segunda fase. Agora, a gente torce para que eles tenham sucesso nessas fases e voltamos aqui para o Espírito Santo, aqui para a Vitória, para o curso de prova oral. Aulão de véspera, inclusive, a gente tem de novo agora lá em São Paulo, para a PGE em São Paulo. E é lá que eu espero vocês!